Boa tarde seguidores desse canal, tudo bem? Faz um tempo aí que a gente fez o tutorial sobre a micro câmera IP Hoje a gente vai demonstrar mais informações aqui sobre a micro câmera IP Wi-Fi Só que esse modelo é de 2021 A gente teve algumas mudanças aqui Porque agora ela não está vindo mais com a bateria Coisa que estava dando muito problema no modelo anterior Porque a bateria tinha uma vida útil muito curta E acabava não encontrando reposição Então a gente tem esse novo modelo aqui Que ela tem a mesma entrada de cartão de memória Aqui na lateral dela Também é um modelo Wi-Fi Pode transmitir imagens pela internet A gente vai estar fazendo a seguir aqui a instalação dela E comentando sobre o produto Então a gente tem aqui algumas características A gente não tem mais aquele cabuzinho flat que quebrava com facilidade A gente tem aqui totalmente articulado Muito mais fácil Protegendo a câmera de rupturas no cabo Então vamos lá Vamos à instalação dela Fala pessoal, muito boa tarde Então vamos fazer aqui a configuração da câmera Que a gente fez A alimentação minha está em uma bateria Power Bank Mas você pode ligar no seu computador Pode ligar em qualquer tomada USB que tenha na sua residência O importante é verificar o LED Que ele está ligado aqui A entrada de cartão de memória Para começar A gente vai baixar o aplicativo V380 Pro Que é esse daqui Vamos estar baixando o aplicativo Em um segundo momento A gente vai estar conectando Na rede Wi-Fi da câmera Assim que sua câmera ligar Primeiro passo Você vai pegar essa chavezinha Que vem dentro da caixinha Vai inserir aqui durante 15 segundos E vai resetar a câmera Ela vai voltar para configurações de fábrica Então a gente vai estar vindo aqui Na rede Wi-Fi A gente sai da rede Wi-Fi da nossa casa E vai estar conectando a rede Wi-Fi da câmera Isso vai levar em torno de 10 segundos A gente aguarda aqui um pouquinho Enquanto ele está verificando Beleza, deu essa mensagem que não tem internet A gente vem aqui E o que a gente vai fazer? Já estamos na tela Vamos dar um update aqui Pronto Já achamos aqui a câmera Que a gente está na rede Wi-Fi dela Então a gente clica aqui A gente vai ver que Vai pedir uma senha inicial aí A gente vai criar uma senha Câmera 1, 2 Câmera 1, 2 Quando você resetar ela Fiz uma nova configuração Ela vai pedir de novo essa senha Beleza, entramos Já estamos aqui carregando Estamos utilizando nossa câmera aqui Literalmente sem internet Usando o Wi-Fi da câmera Diretamente para o celular Poderia estar gravando também No cartão de memória Então a gente tem aqui A câmera já funcionando aqui Numa bateria Power Bank Olha que legal Ela está numa Power Bank aqui Totalmente externa Fora da energia Funcionando de forma autônoma A gente pode clicar aqui Dá para escutar O que acontece no ambiente Porque ela tem mecanismo De captação de áudio também Isso é um dos recursos bacanas Da câmera Dito isso A gente tem algumas funcionalidades Aqui de configurar Mas a gente quer configurar o Wi-Fi Porque a gente vai estar em outro lugar E vai querer ver as imagens De forma remota Então para isso a gente vai voltar aqui Vamos clicar aqui em cima Em configurações A gente vai ter essa opção aqui De configurações de rede Então automaticamente A gente vai no modo Estação Wi-Fi Selecionar rede Wi-Fi Então automaticamente O aplicativo vai fazer Uma varredura Na rede Wi-Fi Que tem no ambiente Você vai selecionar A rede Wi-Fi da sua casa Obviamente vai colocar a senha A câmera vai ser reinicializada Em um segundo momento Que você For entrar no aplicativo Mesmo de fora de casa Ele vai entrar Na sua câmera Somente se atente De sair na rede Wi-Fi Da câmera E entrar na rede Wi-Fi Da sua casa Ou no 3G No 4G De onde você Quer que esteja Uma vez feito isso A gente vai ter Já o acesso remoto A câmera Lembrando Quando você abrir O aplicativo V380 Crie um novo usuário Para que você possa Estar ali Se cadastrando E acessando a sua câmera De outros dispositivos também Então dito a isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Ensinando como Que são os recursos Da câmera Como que ela funciona E é isso aí Dúvidas Se você está procurando Esse produto Vou colocar o link Na descrição Do anúncio Para que você Possa estar comprando Adquirindo a sua câmera Desse modelo 2021 Que é a atualização Daquele antigo modelo De câmera IP Wi-Fi Que a gente tinha De hora é isso Muito obrigado Deixa seu like aí Um abraço E até logo E aí E aí Amém.